Essa dica, nós vamos precisar apenas de um creme dental, pode ser qualquer um, pode ser até um bem baratinho, da sua preferência. Eu vou fazer um corte, né, gente, primeiro aqui, ó, na pontinha aqui do creme dental, que eu quero que saia, né, dos dois lados, eu tô fazendo. Tá, ó. E agora, vou pegar aqui o estilete, ou pode ser pequenos furinhos aqui, ó, no creme dental, tá, ó. Olha, gente, eu vou colocar aqui na caixa acoplada da descarga, tá? Então, é só colocar aqui dentro. Pessoal, ele vai soltando aqui o creme dental, conforme vai ficando aqui na água.